Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui da Vez e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo fora do que eu tenho costume de fazer. Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, chamada Espelho Mágico, que eu aprendi aqui na internet. Eu acho que vocês vão gostar. Eu estou me esforçando muito para melhorar a qualidade dos meus vídeos, para te agradar mais. Então você deixa uma opinião aqui embaixo para mim, se está gostando dos vídeos, se não está, o que eu posso melhorar, me dá uma força aí também. Se inscreva no canal, deixe o seu like e muito em breve eu vou mostrar como eu fiz esse vídeo. Então segue aí, assiste ele todinho que eu acho que vale a pena. Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui da Vez e que legal, você aqui, muito bom, gostei. E aí, você tem gostado dos meus vídeos? Estou me esforçando muito para melhorar a ideia, para tentar te agradar a mais. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, copie ela aí. Se tudo correr bem, muito em breve, eu vou mostrar como eu fiz essa imagem aqui no espelho, hein? Dá uma força aí para mim. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.